E o Comando da Primeira Região Militar de São Vicente recebeu a cerimônia de imposição de patentes aos militares saídos do 12º curso de formação de sargentos e que teve lugar no Centro de Instrução Militar do Morro Branco. Ao longo desta árdua e desafiante jornada que foi o 20º curso de formação de sargentos, muito foi feito para alcançar este objetivo. Foram necessárias dias e noites de muito sacrifício, sangue, suor e lágrimas deramados. Deparamos com muitos desafios pelo caminho, não foi fácil, porém, serviu para fortalecernos física e psicologicamente. Enfrentaram-se vários obstáculos que certamente vão ter de continuar a enfrentar no dia a dia. Hoje, vocês não são apenas militares mais capacitados, mas também líderes prontos para inspirar, guiar e proteger vossos subordinados. A partir de hoje, com os conhecimentos adquiridos e com a imposição das devisas que bem fizeram por merecer, carregarão a responsabilidade de serem exemplos para seus pares e, maxime, uma fonte de inspiração para os subordinados. O 22º curso de sargentos foi composto por 8 tirocientos e 35 formandos de sargentos do serviço normal. Teve uma duração de 10 semanas de instrução com uma carga horária de 375 horas diurnas e 70 horas noturnas. A cerimónia da imposição de patentes aos formandos decorreu no comando da 1ª Região Militar em São Vicente.